12 horas e 35 minutos, tá pensando que hoje não tem bolo? Tem, porque hoje tem aniversariante! Tem que ter bolo! A gente tem bolo da vovó Tereza hoje! Seu Salustiano mandou logo um bolo de limão, que é o meu predileto. Pra onde é, meu filho? Assim? Isso? Não? O que é, meu filho? Não? Assim? Não? Assim? Ô meu Deus do céu, deixa pra lá, viu, Udi? Olha só, hoje o nosso bolo da vovó Tereza, o nosso agora premiado, vai ser diferente. Você vai mandar uma foto pro WhatsApp 991537959, ok? Manda uma foto bem legal com a família toda e a foto mais legal é que vai levar esse bolo pra casa nesse dia de aniversário da cidade de Manaus. Fique esperto você que tem do outro lado, hein? 991537959. Excepcionalmente, excepcionalmente é pelo WhatsApp, ok? 12 horas e 36 minutinhos, você que tem do outro lado acompanhando a gente, olha só o que a gente vai trazer pra você agora. Sábado! Foi dia de descoberta pra crianças da Zona Oeste da capital. Você que tá em casa, fica reclamando com a mãe porque ela te leva pra ver um filme que você não quer, mas te leva pra passear no shopping, te leva pra ver um cinema. Tem criança que nunca foi ao cinema. E essas, especialmente, que eu vou trazer pra você agora, foram pro cinema pela primeira vez no sábado. Vamos acompanhar aqui na tela? Roda pra mim. Gente, quem nunca foi ao cinema aqui? Essas crianças têm entre 6 e 13 anos de idade. Fazem parte do projeto social de uma igreja evangélica no bairro Parque Riachuelo. E neste sábado, pela primeira vez, vão conhecer uma sala de cinema. Aqui, o que se vê é muita ansiedade. Qual é a expectativa hoje? Que eu veja um filme que eu nunca acusei, mas assim que eu fique surpresa, porque eu nunca fui ao cinema e nem imagino como que é. Porque é muito caro. Seus pais não têm condições de pagar? Não. E hoje? O que você quer hoje, quando chegar lá na sala de cinema? De investir. Tá ansioso? É pra provar que pra ter e pra fazer, compartilhar o amor, não precisa de partido, não precisa de iniciativa política. Porque muitas vezes as pessoas esperam sempre, né, vir a nós, né? E a gente quer fazer, a gente quer fazer diferença nessa sociedade. Pouco a pouco, eles se organizam para o trajeto e se mostram bem à vontade. No ônibus, a viagem já começa bastante animada. Pra muitas crianças, assistir a um filme em uma sala de cinema é bastante comum. Mas pra essas aqui, é a realização de um sonho. Já nas poltronas do cinema, com as pipocas em mãos, os pequenos começam a se deslumbrar. Os Minions e o mundo secreto dos animais encantaram. Fala pra mim tudo o que você tá achando desse filme. Que legal. Tá se divertindo? Sim. E essa pipoca aí tá gostosa? Muito gostosa. Quem é mãe e também ajudou nessa ação social, diz que na verdade foi quem ganhou o maior presente. Porque a gente sabe que o sonho é pra vida toda. É o que vai ficar marcado pro resto da vida deles, né? E não tem palavra pra descrever. A emoção, tudo que a gente realiza. É amor. A gente pode decifrar, definir isso como amor. Amor mesmo. A ideia surgiu de uma criança, Maria Clara, oito anos de idade. A menina não acreditou que os coleguinhas nunca tinham ido ao cinema. Foi aí que ela decidiu mudar essa história. Eu perguntei pra mamãe, mamãe, vamos levar essas crianças ao cinema? Aí, boa ideia, filha. E aí, que seja essa ideia. E hoje vocês estão aqui, tá feliz? Sim. Eu tô feliz porque essas crianças também estão. Dá um pouquinho pra essas crianças do tanto que a gente tem, né? Muito show, ótima iniciativa. E a gente espera que muita gente tenha muita disponibilidade pra fazer isso. São 12 horas e 39 minutos. Vamos lá, gente. Que tem dica pra você que tá aí do outro lado, que eu já deixei prontinha pra você. Roda aí a dica. Presta atenção. Gente, olha só, a osteoporose é uma doença silenciosa que enfraquece os ossos. E é a principal causa de fraturas em pessoas acima de 40 anos. Por isso, é recomendável tomar cálcio a partir dos 40 anos. Mas preste atenção, você não tem que tomar qualquer cálcio. Você tem que tomar calcitran. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu descobri que estava com osteopenia. Muita dor na coluna, na bacia. E comecei a fazer uma reposição de cálcio. Comecei a tomar calcitran. O calcitran me deu um alívio. As dores passaram. E voltei às minhas atividades físicas. Voltei a dançar. Uma coisa que eu adoro. E hoje, eu estou muito bem. Tá vendo só? Com apenas um comprimido ao dia de calcitran, você repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Agora, se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, eu te recomendo o novo calcitran MDK. Tá aqui, olha. Além do cálcio e vitamina D, tem magnésio e vitamina K2. Com calcitran, você vai ficar osso duro na queda. A linha calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Viu aí, né? 12 horas e 41 minutos. Você que está aí do outro lado sabe que semana que vem, dia 12 de novembro, é feriado, dia de finados. E a Semúlpia já está fazendo todo aquele trabalho de limpeza dos cemitérios, porque tem muita gente que vai lá prestar homenagens aos ausentes que já se foram. E quem está trazendo informações para a gente, vai trazer informações agora para a gente sobre como é que está esse trabalho lá nos cemitérios, os principais cemitérios da cidade, é o Bruno Fonseca, na tela do programa. Bruno. Os cemitérios em Manaus devem receber 500 mil pessoas para esse próximo feriado, dia 2 de novembro, quando é comemorado o Dia dos Finados. São 10 cemitérios no município aqui de Manaus, 6 na parte urbana e 4 na parte rural. E as limpezas estão sendo intensificadas para este dia 2 de novembro. O que vai explicar melhor para a gente é o subsecretário da Semúlpia, senhor Alzi Hauer, seja bem-vindo ao Agora. Secretário, fala para a gente os trabalhos, como é que estão sendo divididos os trabalhos? Nós estamos com equipes de limpeza e manutenção nos seis cemitérios que integram esse complexo público da cidade de Manaus, em torno de 200 pessoas, divididos em equipes para fazer varrição, manutenção, poda e retirada, remoção desse material. Estamos em época de secura, em Manaus, no Amazonas, com as velas. Eu queria que o senhor falasse um pouco para quem está em casa, para quem for aos cemitérios, tomar cuidado, né? Claro, olha, existe uma ação que envolve todos os órgãos da prefeitura, de secretaria do meio ambiente, de saúde, defesa civil, secretaria que cuida do comércio informal, inclusive com bombeiros e polícia militar, por conta dos riscos eminentes que existem nos denominados incêndios urbanos, por conta de uma vela que você, às vezes, acende sem se atentar para aquela grama que está seca do lado, e o vento empurra aquela chama e isso pode causar uma tragédia, um prejuízo ao meio ambiente. Tá certo, então, muito obrigado pelas suas informações. Vale lembrar que o trânsito deve ser alterado nas proximidades dos cemitérios, em alguns pontos estratégicos. Agentes da SMTU farão fiscalização nos pontos de ônibus e a segurança vai receber reforço da Guarda Municipal e da Polícia Militar. O SAMU também informou que vai disponibilizar ambulâncias nas proximidades dos cemitérios. Bruno Fonseca, Paro, agora. Muito obrigada, Bruno. Você viu aí o recado que o Bruno está dando para a gente? Principalmente, tomar conta das velas. Se você vai levar a vela para o cemitério para fazer homenagem, fazer sua oração, é da sua religião levar essas velas, deixa a vela queimar até o final antes de ir embora. Se for embora, apaga a vela, porque deixar a vela lá pode trazer um prejuízo sem conta para o meio ambiente. Como é que é? Não, não vai, não. O diretor está me dizendo aqui que o morto vai atrás da vela se apagar. Não vai nada disso, não. A vela é para fazer oração para quem acredita lá. Não vem com essa história, não. 12 horas e 44 minutos. A gente vai encerrando o programa da comunidade. Espera apagar a vela, não. Espera apagar a vela e vai embora. Vai nada de... Para com superstição, Ivão. Não é assim, não. Mas que eu não deixo o gato preto passar na minha frente, eu não deixo, não. Olha só. E nem passo e passo de escada, de jeito nenhum. 12 horas e 44 minutos, a gente vai encerrando o programa da comunidade. Um grande beijo para todos vocês aí, principalmente vão lá no Paço Municipal, que tem muita comemoração desse aniversário lindo da nossa cidade. Muito obrigada, Manaus, que recebeu há 29 e poucos anos atrás. Eu estou aqui ainda comemorando junto com vocês. Beijo, gente. Amanhã tem mais agora. Aqui mesmo onde eu estou. Tchau. Até amanhã.